Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje vamos fazer o que, Larissa? Comprar material de colado 2022! Vamos lá comprar material da LAR 2022, né? Vai achar bastante coisa lá, você não é, Larissa? A gente tá aí na cidade de Três Rios, mais próxima aqui, né? Uma cidade mais próxima. Então é isso, gente. Antes de vocês assistirem, deixa o like pra ajudar. Clica aqui nesse botão, se inscreve no canal e se inscreve no canal também, que é muito importante estar passando aqui pra vocês. Então chega de relação e vamos pro vídeo. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Bom, gente, chegamos aqui na papelaria. Agora a Lali tá escolhendo algumas coisas aqui. Lápis de cor, Larissa. Não precisa de lápis de cor, não? Precisa, né? Lápis de cor, Larissa. Lápis de cor, Larissa. Lápis de cor, Larissa. Lápis de cor, Larissa. Caneta, deixa eu ver a caneta. Eu não uso uma caneta não, porque só duas minhas. Vermelho e azul e preto. Lápis de cor, Larissa. É bom desses daqui, ó. Daquela marca coisa. Lápis de cor, Larissa. 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 Lápis de cor. Lápis de cor, Larissa. hoje é outro dia e como vocês viram aí gente fomos tentar comprar material escolar da lari e deu tudo e deu tudo errado gente vou explicar para vocês a gente vai comprar mochila agora na internet mesmo porque já sei que não vai achar mochila que ela quer aqui na cidade nem na outra porque a gente foi lá no entrevista não achamos quase nada gente vai comprar a mochila mochila dela que online é uma mochila que ela quer eu não sei se ela achou p sei lá algum lugar na internet a gente vai comprar aqui agora junto com vocês isso enviou material escolar eu não sei se vão comprar aqui ou lá sei lá na loja a mochila eu sei que a gente vai comprar agora é o que aconteceu gente deu tudo errado primeiro deixa eu colocar vocês no tripé aqui rapidinho para falar com vocês a gente vai lembrar um pouquinho ai meu pai Jesus gente então gente o que aconteceu ontem na hora de comprar antes de comprar mochila que agora eu vou explicar um pouquinho o que aconteceu ontem para vocês entenderem porque que não deu certo comprar material escolar da lari ontem o que aconteceu deixamos de comprar algumas coisas aqui na nossa cidade partimos para três rios chegamos lá em três rios entramos na primeira loja né Larissa eu já vi que não tinha tanta coisa assim igual a gente pensava que ia ter igual a gente viu uns vídeos as pessoas comprando muitas coisas não tinha aí tá aí achei estranho aí eu falei assim ah pega uma uma cestinha lá pegou uma cestinha e começou a colocar aí pegou dois lápis de cor da fábrica Castelo que fala Castelo seu nome quatro marca texto foi ou três quatro três quatro marca texto é estabilho é estabilho é estabilho sei lá duas canetas e uma lapiseira só isso não é isso quase cento e cinquenta conto que merda sabia não só esse bombeirinho assim gente isso era para dar o que uns 60 no máximo né quase cento e cinquenta conto eu peguei e devolvi e eu falei moça tá muito caro as coisas e umas coisinhas de nada deu quase cento e cinquenta reais eu achei muito caro achei um absurdo aí eu falei só moço eu vou devolver eu vou procurar em outro lugar porque realmente tá muito caro partimos para outra loja já avisei que vai dar merda isso chegou na outra loja lá papelaria lá até que grandinha mas cheio de coisas de natal outras coisas lá chegamos lá roda aqui roda ali que tu consigo pegar na loja nada 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 entendi esse final quer dizer não entendi foi nada não ficou feliz com as coisas que tinha lá nem eu também não gostei muito voltando para casa e deixando comprar em outro dia né ou quem sabe a gente consegue comprar agora com vocês também algumas coisinhas que a mochila a gente vai comprar agora para mais as coisas colar lá para os cadernos as coisas vão ver se a gente consegue comprar também ou tirar um dia para a gente ir na loja aqui na nossa cidade mesmo a gente tá escolhendo aqui agora a qual a gente escolheu a mochila escolha modelo tem certeza que é essa mesmo a gente escolheu modelo a cor da mochila preto branco vem com esse desenho né aí tem esse aqui ó eu tô mostrando para vocês verem o que que tem na gravão mesmo né tem a ver de nossa a gente tá fazendo tão linda só tem meu tamanho né bom gente olha já estou aqui no site né da chopper e a lari gostou muito essa daqui olha agora a gente tem que ver larissa se tá entregando direitinho comprar mochila na lari escolar né ela comprou black ela comprou da black pink preto e branco vou tá deixando passar fotinho aqui por aqui para vocês verem como vai ser a mochila dela e o restante material escolar a gente vai fazer um dia saindo para comprar porque como vocês viram a enrolação que teve né não sei né ou a lari comprar na lojinha da internet né tá vendo mais coisa dele então é isso gente esse foi o vídeo para vocês tenham gostado um beijo no coração de cada um e até a próxima tchau